Oi gente Ah, vou parar com isso Galera, eu vou falar Nesse vídeo Eu tava me segurando Esse povo Que vive em função De ter tipo um fandom Tá ligado, fandom? Pelo amor de Deus Eu tenho um fandom É normal, tipo quando eu era criança Eu também tinha fandom, tipo eu gostava Da xuxa, eu gostava Tipo do balão mágico, do fofão Mas esse povinho De hoje, pelo amor de Deus Se você gosta, ok Como aquele ditado, né Tipo gosto é que nem Cada um tem o seu, mas o pior O pior Mano, é as pessoas Brigando por causa do fandom Na internet Eu não me conformo E eles por gostarem tanto Tipo do personagem Do grupo, vou dar exemplos Tá, vou dar exemplos BTS Twice Strike Kids Lana Del Rey Melanie Martins Billie Eilish Daí eles estudam Tudo sobre o seu artista Tipo, mano Onde nasceu, o que come Como vivem, como se reproduzem Quanto tem de dinheiro Qual o próximo sucesso Qual o sucesso que foi mais sucesso E eles vão pro debate, né Tipo, vamos lá Na live do Fuxi Pra debater Com base sólida Pra pavimentar Um debate Criativo Argumentativo Na base Do grito Não consegue, né Não consegue Aí tem que gritar Eu entendo Eu entendo Pelo amor de Deus E uma coisa interessante Porque eu já passei por isso, né Tipo, naquele momento Da sua vida Você gosta muito Tipo Daquele personagem Daquele artista Mas Quando os anos Vão passando E você pensa Mano Eu gostava Dele ou dela Mano Eu brigava Na internet Por causa disso Que vergonha Que vergonha Não queria falar não Mas você vai mudar, tá Você muda As coisas mudam As coisas Modificam Então a gente tem que fazer o que? Curtir Beleza Curte Seja do fandom Mas não Dê a sua vida Pelo fandom Que lá na frente Mano Você pode olhar pra trás E falar Caraca, mano Eu era tão tonto Muito bem Muito bem Porém Agora Eu gostaria De parabenizar Exatamente Que vocês ouviram, né Tipo Eu sou um cara humilde E quando eu reconheço Coisas louváveis Coisas que são dignas De palmas Eu falo Eu falo E vou falar Sim Eu reparei Que essa nova Juventude Juvenil Que está fazendo live Que estão participando De fandoms Estão Estão Desenterrando Uma coisa Que foi muito Importante Pra mim E Não é da época Deles Não é da época Deles E eles estão Reconhecendo E estão virando Fã E estão criando Fandom Para defender Eles Eu até me emociono Um pouco Tá Tá rolando Um olho na minha lágrima Estão criando Fandoms Para os Mamonas Assassinas Meu Deus Mano Isso Pra mim Que sou brasileiro Que vivi Na época Que eles estavam Vivos Eu curti Mamonas Quando eles estavam Vivos Eu comprei A fita Era uma fita Pirata Porque eu não tinha dinheiro Na feira Para ouvir Mamonas E a galerinha De 8, 9, 10 anos Está Criando Fandom Dos Mamonas Assassinas Cara Olha Nada contra Você criar Fandom Desses artistas Internacionais Porque eles são bons Tá Ele não tem nada contra eles São bons Talentosíssimos Mas Criar Fandom Para Um artista Um grupo Na verdade Brasileiro Que já morreu Da magnitude Que Era Os Mamonas Assassinos Pessoal Foi uma revolução Na época Aqui no Brasil Foi uma revolução Claro que Tem gente que não gosta Mas pessoal Cada um na sua Né mano Mas ó Você Que gosta de Mamonas E criou Fandom Mano Eu prefiro 10 mil vezes Ter um Fandom Dos Mamonas Do que ter um Fandom Da Billie Eilish Ter um Fandom Da Blackpink Esses Caras Essas pessoas Eles gostam Do povo Brasileiro Ah gosta Que nem gosta Do povo Árabe Que nem gosta Do povo Mexicano Você é mais um Só Mas ele tá falando A gente tá falando De um grupo Do Brasil Cara Que revolucionou Que morreu Ok Eles estão Revivendo Isso Essa galerinha Tá tudo Revivendo Cara Pelo amor de Deus Mano Ó Vocês são Nota 10 E o engraçado É que essas crianças Que são do Fandom Dos Mamonas Assassinas Participam Das lives Né E vai Para o debate Mano As crianças De 9 10 anos Sabem tudo De Mamonas Sabem o nome De todos Os integrantes Sabem de onde Que eles vieram Conhecem Músicas Que tipo Não são Não são populares Tipo Joelho Outro dia Uma criança Falou E taleninha Você conhece Música Joelho Dos Mamonas Assassinas Joelho Pessoal Mas ter Fandom É legal Tá Ter Fandom É legal Só não é legal Ficar brigando Por causa de Fandom Entendeu É idiotice É perca de tempo É gente que não tem Que fazer Quer fazer Alguma coisa E quer tipo Lacrar Quer mostrar Que tá por cima Pra se aparecer Pra ganhar Visibilidade Pra ganhar Seguidor E você que tá assistindo E vê Essas coisas Já saca Que é isso Aí você segue Se você quiser Mas a pessoa Tá fazendo um show Pra você Tá É um show Tipo Ratinho Sabe É tipo DNA Que tinha briga Lembra No programa do Ratinho É a mesma coisa Aqui Na Dark Debate É briga Pra ter entretenimento E você sabe Que é um teatro É um teatro Tá É um teatro Então Pessoal É bobeira Idiotice Você brigar Na internet Por causa De Fandom Você brigar Na internet Por causa De fome No mundo Brigar Por causa De racismo Brigar Por causa De homofobia Mais que justo Vai por causa De fandom Vai lavar louças Pra sua mãe Que você não tem O que fazer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus